Quem foi que diz que é que se está doidão Pra sentir a positiva vibração Quem foi que diz que é preciso esfumar se há Pra sentir a natureza e viajar Pegando a estrada, curtindo o reggae Eu vou conversando com meu senhor Vejo a chapa, doutor de cara e posso ter O verdadeiro prazer de viver O verdadeiro prazer de viver Meu céu azul, sem nuvens Um horizonte nu No porta-malas, um violão A minha lindinha também curte o reggae Vai mandando a melodia, eu seguro a percussão Me deixo ver Bati do vento, posso voar neste momento Cada vez mais posso confirmar Só preciso do reggae pra conversar com o tia Pra conversar com o meu tia Bota-me, desculpe Do que eu vou falar Eu não preciso fumar um pra conversar com o tia Bota-me, desculpe Do que eu vou dizer Preciso de um reggae, não de um beck Pra me transcender Bota-me, desculpe Do que eu vou falar Eu não preciso fumar um pra conversar com o tia Bota-me, desculpe Do que eu vou dizer Preciso de um reggae, não de um beck Pra me transcender Preciso de um reggae, não de um beck pra me transceder Preciso de um reggae, não de um beck pra me transceder Oh 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 yeah, a lot of teens can be A lot of teens can be